E no dia 25 de novembro é celebrado o dia do doador de sangue e durante toda esta semana o Hemocentro realiza diversas ações para lembrar a data e mobilizar cada vez mais as pessoas Uma das atividades promovidas é o Hemocentro Itinerante O ônibus da unidade está circulando durante esta semana por vários lugares Nesta manhã o ônibus estava estacionado na porta de uma empresa de plano de saúde E os funcionários aproveitaram para doar sangue Muitas pessoas têm medo, acham que dói, não vejo tanto pavor Eu sempre fui doador, mas fiquei um tempo sem doar justamente pela falta de tempo Eu acho que a maioria dos casos, para quem já é doador, é mais a falta de tempo Com a chegada do final do ano, a demanda por bolsas de sangue aumenta E o estoque do Hemocentro já está bem abaixo do necessário Na tarde desta sexta-feira tinham apenas 100 bolsas O ideal é que tivessem pelo menos 600 Nesta semana a gente quer reforçar a captação, reforçar a vinda dos doadores Tentar fidelizar esses doadores que às vezes ficam vendo uma vez e não voltam mais E buscar novos doadores de sangue para o Hemocentro Segundo a Organização Mundial de Saúde, menos de 2% da população brasileira doa sangue O preconizado pela OMS é de no mínimo 5% Até sábado, o ônibus do Hemocentro vai percorrer vários lugares E é uma boa oportunidade para quem quer se tornar um doador de sangue Amanhã nós estaremos na Assembleia Legislativa das 8 às 14 horas Na quinta-feira retornaremos aqui para a Unimed da Avenida T7 Na sexta-feira estaremos no Ipasgo, na primeira radial do setor Pedro Ludovico E no sábado, para finalizar a campanha, nós estaremos no HGG com a campanha Dois Sangue ao Som do Roque Ainda vale lembrar que doar é rápido e fácil É preciso ter entre 18 e 55 anos de idade Pesar no mínimo 55 quilos Estar em boas condições de saúde E levar apenas um documento com foto na hora da doação E levar apenas um documento com foto na hora da doação E levar apenas um documento com foto na hora da doação